Oi, 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 meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Meus amores, hoje eu vou estar fazendo meu almocinho aqui simples e vou estar gravando para vocês, tá bom? Vamos lá! O foguinho aqui já está aceso, eu vou estar colocando a minha panelinha aqui. Aqui na panela eu já coloquei o óleo, uma cebola e o açúcar, que vocês sabem que eu gosto de estar colocando para o frango ficar amarelinho. Eu vou estar fazendo um frango, aí eu vou estar colocando aqui e vou estar deixando a manteiga esquentar para essa cebola dar uma dourada para mim vir com o frango, tá? Vou estar fazendo um almocinho aqui e estou mostrando para vocês, tá bom? Meus amores, a cebola aqui já começou a dourar, eu vou estar colocando o frango, tá? Frango, eu já fiz o processo com ele que eu faço sempre. Deixei ele de molho 5 minutos na água quente e passei ele no vinagre também, tá? Agora eu vou estar colocando aqui. É frango normal mesmo, tá gente? Frango de grana aqui. Eu vou estar colocando aqui no frango o tempero completo. Ele contém já o sal, o alho, né? E vou estar colocando também no tempero baiano. Eu acho que esse aqui não pode faltar não. E vou estar colocando também um pouquinho desse sal aqui, gente. Ele contém limão, ele é maravilhoso. Por enquanto eu vou colocar só esse tempero aqui mesmo. Vou colocar o alho. Dois dentes de alho. Vou cortar. Bem pequeno. Vou colocar aqui também. Eu vou estar colocando aqui também a panela de feijão. Pra ele estar temperando o feijãozinho, gente. Vou deixar ela aqui esquentar. Aí eu já venho com o feijão também. O alho aqui já está bem amarelinho. O feijão aqui também cozido. Eu vou estar colocando aqui na panela. Meu franguinho está ali atrás, começando a querer fritar. O fogo hoje aqui está devagar, gente. Mas agora ele pega e fica bom. Vou pôr também um pouquinho de tempero completo. Temperinho completo. Hoje eu acho que vou fazer uma abóbora também. Uma cambutear. Vou estar mostrando pra vocês. Como que eu faço. Agora é só que eu estou deixando forver. Meus amores, coloquei a panela aqui agora. Vou estar fazendo uma abóbora. Uma abóbora cambutear. Aqui meu franguinho já está se fervendo. Fritando, né? O feijãozinho já está se fervendo. Meio adiantado aqui. Aqui na panela já tem um alho. A gente está começando a dourar. Vamos mexer aqui no meu frango. O feijãozinho já está se fervendo. Agora eu vou estar colocando aqui a abóbora. A abóbora cambutear. Essa abóbora é um delícia. Vou dar uma fogada nela. Vou temperar a abóbora. Colocar aqui nosso temperinho completo. Tempero baiano. Tempero baiano eu coloco quase em tudo, gente. Eu adoro. Acho que eu vou estar colocando aqui também o sazãozinho. Vou deixar ela afogar bem. Vou deixar ela afogar bem. Essa abóbora vai ver quando está acumulada. Vou colocar o sazão. Um pacoteinho de sazão. Então... Tchau. Tchau. Mostrando aqui gente, conforme ele vai fritando a gente vai pingando água nele, tá? Pra ele ficar bem cozidinho, pôr água aqui na abóbora, e agora eu volto com vocês de novo, meus amores, agora eu vou tá fazendo o arroz aqui, tá? A abóbora aqui tá cortando, pra gente tá fritando, vou ver que agora tá ótimo, a gente tá fazendo o arroz aqui, o ar já começou a dourar, vou colocar aqui o arroz, tá? Já lavei o arroz. Tá colocando aqui o temperinho completo, que contém todos os temperos nele. A mexida aqui no chá, vou aqui no arroz, vou colocar. Esse arroz aqui é muito bom, gente, pra fazer comida nele. Ele não grunda. Giu o arroz aqui. E aí Vamos lá, vamos lá. Olha só, já fritou aqui, agora vou estar colocando a água, tá? Vou colocar a gotinha mesmo, aquele restinho do arroz que sobrou, vou estar colocando agora. Agora, eu vou tampar aqui. Agora eu volto com vocês. E tá assim, meus amores, o arroz aqui tá fazendo, esquenta o outro arroz aqui, aí quando tudo estiver prontinho, eu volto e mostro pra vocês como que ficou o almoço, tá bom? Meus amores, almoçinho pronto, olha aí pra vocês verem, prontinho, nosso franguinho ficou assim, maravilhoso, fez frito mesmo. Nossa abobrinha, o fogo lá ainda tá aceso, ó, do nosso fogão caipira. Olha aqui a abóbora, cambotear, feijãozinho prontinho, esse aqui é um arroz de ontem que eu esquentei também, maravilhoso. Nosso almoço, nosso almoço de hoje vai ser esse, tá, gente? Olha que delícia. Feito no fogão a lenha. Tudo de bom, né? Arrozinho, soltinho. E o franguinho ficou assim. Bem fritinho. Maravilhoso. Gente, quem não é inscrito ainda, se inscreva, tá? Não esqueça de ativar o sininho, deixar o like, tá bom? E é isso aí, beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e tchau, gente. Então, vamos lá.